Já não dá mais pra esconder 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 Por aí andando a esbo, embriagado de paixão Já mudei de endereço e hoje estou morando com a solidão Já mudei de endereço e hoje estou morando com a solidão Não consigo dos teus braços, tive seus abraços, eu fiquei assim Fiquei mal acostumado, muito apaixonado sem você pra mim Sou ciência e seus desejos no mel do teu espereiro Hoje estou assim Sou louçando pelos cantos, sua alma e canto, vou com dor de mim Olha o que fez comigo Olha o jeito que eu fiquei Coração ficou ferido e por te amar demais Eu me machuquei Eu me machuquei Sou louçando pelos cantos, sua alma e canto, tô com dor de mim Sou louçando pelos cantos, sua alma e canto, tô com dor de mim Sou louçando pelos cantos, sua alma e canto, tô com dor de mim Sou louçando pelos cantos, sua alma e canto, sua alma e canto, tu lamor de Deus Quem eu amo está tão distante Talvez eu mesmo pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto A mágoa, tristeza e paixão Está morando agora Dentro do meu coração Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse A mágoa, tristeza e paixão E está morando agora Dentro do meu coração Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu Longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu bem Longe do meu bem Bebendo longe do meu bem Longe do meu bem Bivendo longe do meu bem Música Ciclo dos teclados no local Seu parceiro Ronaldo o seguiu um apaixonado Vamos embora! As minhas não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bar e no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá morena As minhas não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bar e no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não importa de manhã ou à tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta pra gaíça, vá, querido Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim As meninas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bar e no corral que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho, vem pra cá morena As meninas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bar e no corral que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho, vem pra cá morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não importa de manhã ou à tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta, traga aí, sabacirinho Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto em mim Tudo que eu tenho na minha vida, meu amor é você Mas tá tão diferente, já que conheci, eu não consigo entender Fale pra mim a verdade, o que aconteceu, eu sei que foi alguém que não fluiu Que fez tua cabeça algo mal cometer Sem você, eu não vou aceitar despedida, eu não tenho mais chances na vida A eterna dona do meu coração Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você minha vida acabou, porque eu vou correr de tanta depressão E a gente agradece o patrocínio especial, meu amigo Janaíus Caduza, aqui de Silva Tudo que eu tenho na minha vida, meu amor é você Mas tá tão diferente, já que conheci, eu não consigo entender Fale pra mim a verdade, o que aconteceu, eu sei que foi alguém que não fluiu E fez tua cabeça algo mal cometer Sem você, eu não vou aceitar despedida, eu não tenho mais chances na vida A eterna dona do meu coração Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você minha vida acabou, porque eu vou correr de tanta depressão Sem você, eu não vou aceitar despedida, eu não tenho mais chances na vida A eterna dona do meu coração Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você, eu não tenho mais chances na vida A tristeza fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente pensar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tem ninguém pra fazer minha comida Se bem que tudo isso eu dava um jeito Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida E os nossos telefones é Estou mesmo sofrendo nesse mundo Estou sempre sozinho aqui sofrendo Sozinho abandonado Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Passei a noite e não falei com ela A minha situação é mais pior Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Estou cantando, leva a boca pra fora O que faço agora sem o bem querer? Estou tão triste pois chegou a hora De ir embora antes do amanhecer Passei a noite e não falei com ela A minha situação é mais pior Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó E essa eu vou mandar especial A todo o pessoal da Casa da Ração aqui de Silva E vei a faça da amargura Atirei meus pensamentos ao menos Gritei meia, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente E o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não tem mais essa ansiedade louca Cego de amor, estava quase morrendo Senti teus lábios para a vida Me trazendo me trazendo a respiração Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor é a esperança perdida Por amor escrever esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor é a esperança perdida Por amor escrever esta canção E vei a taça da amargura Atirei meus pensamentos ao menos Gritei meia, viva a vida Gritei meia, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não tem mais essa ansiedade louca Cego de amor, estava quase morrendo Senti teus lábios para a vida Me trazendo a respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor é a esperança perdida Por amor escrever esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Só o amor é a inspiração Sem amor é a esperança perdida Por amor escrever esta canção Só o amor é a inspiração Alô pessoal do assentamento Maiadinha Alô meu parceiro Osmar e sua esposa Gracinho Um abraço especial E essa é o Rumo da Especial, meu parceiro Valdonês De Natividade do Adentis Um certo dia eu fui convidado Pra ir na festa e dançar forró Chegando lá de aquela animação Tinha pinga com limão e a galera dentro do sol Que tá dançando, todo mundo vai animar Todo mundo ensaiado, a galera rocha o nó Ei, ei, ei Foi um piseiro só, foi um piseiro só Foi um piseiro só, foi um piseiro só Foi um piseiro só, foi um piseiro só Foi um piseiro só, rasta povão é a melhor E os nossos telefones é 992007311 984482861 E se um dia alguém te convidar Pra ir na festa lá no interior Chegando lá tinha aquela animação Tinha pinga com limão e todo mundo se taxou Se tá dançando, o culpado e a comada Todo mundo agarrado, passa a noite no forró Ei, ei Foi um piseiro só, foi um piseiro só 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 Falou todos da família Cardoso de Natividade E a gente agradece o patrocínio especial do meu parceiro Janaíus Cardoso aqui de Silva Nobres Zico dos Teclados Botar o seu parceiro Ronaldo O seguiu apaixonado Direto do estúdio J. Martins Com a cidade aqui de Silva Nobres Vamos embora Sei que vou sofrer Sem o seu amor Me peguei assim Você me deixou Oh, baby Shalala, I love you Shalala, te amo Shalala, te amo Shalala, I love you Shalala, I love you Shalala, te amo Shalala, I love you Shalala, te amo E os nossos telefones é 99200 73311 ou 98448 2861 Se ela não voltar Não sei o que fazer Sem o seu amor Sem o seu amor Oh, baby Oh, baby Oh, baby Shalala, I love you Shalala, te amo Shalala, te amo Shalala, te amo Choo call Seu parceiro Ronaldo O segue Um apaixonado E essa eu vou mandar Especial pra meu amigo Oswaldo E a sua esposa Dona Vilma Aqui de Silva Nobres Uh! Vamos embora Oi! Amanhã vou estar longe daqui, outras garotas irá conhecer O novo sol a brilhar pra mim, eu nem me lembro mais de você Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Não há preciso nem me escrever E os nossos telefones é 992007311 ou 984482861 Hoje a noite eu partirei, me temendo nunca mais te ver Desde quando eu te conheci, a minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Não há preciso nem me escrever Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Não há preciso nem me escrever Alô, Willian Caminhoneiro, abraço especial meu parceiro Willian aqui de Silva Lóvis Hoje a semana, amanhã vou ser Tô sabendo que você não tira meu nome da boca Me sente por mim uma saudade louca Mas morre de medo de alguém me contar Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar, pode vir agora Pra recomeçar essa nossa história Se você errou, eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor, tudo vale a pena Se a saudade dói, solidão condena Gosto de você, quero seu carinho Não me deixe sozinho Tô sabendo que você não tira meu nome da boca Me sente por mim uma saudade louca Mas morre de medo de alguém me contar Disse em segredo ao amigo meu E sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar, pode vir agora Pra recomeçar essa nossa história Se você errou, eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Amor, tudo vale a pena Se a saudade dói, solidão condena Gosto de você, quero seu carinho Não me deixe sozinho Amor, tudo vale a pena 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 Amanhã estarei tão distante Vim aqui para lhe despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém pode proibir Ficar junto a ti eu não posso Deixa de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Me esperar Voltarei pra te levar comigo E os nossos telefones é 992-007-311 ou 984-482861 Pelos rumos e certos da vida Vou tentando Vou tentando seus carinhos Vou tentando seus carinhos teus Mas não é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixa de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Música 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 E essa roda é especial O meu patrocinador Erivaldo aqui de Silva Nópolis Alô Erivaldo Um abraço especial Uh! Zico dos teclados no vocal Seu parceiro Ronaldo Eu não me esqueci Do que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Pois a boba sim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que cheio do medo de amar Música Há muito tempo eu sonhava Com amor assim Música Me fez subir esse fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Zico dos teclados no vocal Seu parceiro Ronaldo O segue uma apaixonado Uh! Música Música Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra sobreviver Mas eu não concordo Música Isso só me engana Todo casal só dá certo Quando se dá bem na cama Música Música Há muito tempo eu sonhava Com amor assim Música Me fez subir esse fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Deu certo sim Eu em você Você em mim Música Eu sou um filho sem sorte E só nasci pra sofrer Fico triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Música E essa eu vou mandar especial Meu parceiro Hélio Guri E Edilson Baiani Lá no meu estadão No Pernambuco Essa vai pra você Música Música Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Fico triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa É uma vida feita essa É muito melhor morrer Música Zico dos teclados no vocal Seu parceiro Ronaldo Seguiu apaixonado Música Música Quando eu tinha 4 anos Minha banha adoeceu Papai feita dos esforços Descomprou Remédio lhe deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na fanade Não teve jeito e morreu Música Música Só fico eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer No pico, meu irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Sem não me dar a benção Música Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho 4 anos Meu Deus que será de mim Parece que a tristeza Parece que a natureza Está separada de mim Música Música Os outros de mim não passam Por perto de mim mandando Porque tem roupinhas novas Minha velha se rasgando Aumento não sofre mais Se eu tivesse meus pais Não vivia assim bem não Música Portanto, quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa notas sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha é o chão E seu consolo é um pão Quando achar que ele dê Música De dia eu sinto contente A noite eu sinto agonia A noitinha eu vou deitar Na terra molha de fria E quando vou acordando Sonho mamãe me botando Em uma caminha macia Música Eu acordo e não vejo ela E aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a vela E aí começa a rezar Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque eu sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonados Música 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 E a gente vai mandar um abraço especial Nosso patrocinador Música 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 Novia, você é tudo que eu quero Novia, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Qual que eu não tenho Lady Hope, nem Body Hum? Qual que eu não tenho Lady Hope, nem Body Hum? Qual que eu não tenho Lady Hope, nem Body Hum? Ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Novinha, eu tenho anjo e libertei Fama de pegador Novinha, eu tenho anjo e libertei Fama de pegador Novinha, se eu te pegar Eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar Eu te dou, meu amor Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Novinha, eu tenho anjo e libertei Fama de pegador Novinha, eu tenho anjo e libertei Fama de pegador Novinha, se eu te pegar Eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar Eu te dou, meu amor Ciclo dos teclados no local Seu parceiro Ronaldo O ceguinho apaixonado Oi! Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade Você está em mim Me beijando o rosto O sol do meu olhar A luz do meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito De amor 992-007-311 Ou 984-4828-61 Você está em mim Você está em mim Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Ouvindo o que você estácendo em mim Ou 68-9-0-2 Você está em mim